Estava no quarto 4C, na verdade. 3B tava ocupado. Inclusive, o quarto C estava eu e a vaca da tua mãe. Tua avó. Estávamos fazendo uma suruba, Iago. Sabia disso, cara? Aqui tu não sabe o nome, né? Iago, vai no salão de festa. A gente vai embrasar agora. Vamos, caralho. Vai, entrei, entrei aqui. Vai, vai. Vai, Iago. Eu apaixonei quando tu sentou. Vai. Entrou? Tô esperando, tô entrando, vou seguir tudo. Entrou, entrou, entrou. Vai. Balão de festa. Bora. Deixa eu aumentar o volume aqui. Pessoal, proibido fazer o L, tá? Aqui só tem música lixa, ó. Cadê tu? Vamos, Iago. E aí, Iago? E aí? Tudo bem, cara? Tá animado pra balada, mano? Vamos pegar as mulheres? Já tô naquele pique. Já tô assim, eu tô só aqui, ó. Toma, toma como é que eu tô. Olha pra cá. Aí. Iago, mas tem um problema, Iago. Olha só. Só foi. Você tem que se controlar. Você não pode chegar metendo, tá? Porque do jeito que você fazia aquele dia, tá, cara? É proibido, cara. Isso é a sério. Não, o cara tá quebrando muito, o cara tá quebrando muito, velho. Iago, Iago, tem uma menina querendo ficar com você, velho. Tem uma menina querendo ficar com você, Iago. Cadê? 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 Ah, ela sumiu. Vamos até dar as cocotas, caralho. Quebra, porra. Ah, caralho! Quebra, Iago! Quebra, caralho! Ih, tô dançando gay, tô dançando gay, tô dançando gay! Calma, calma! Iago, vem cá, Iago. Vem cá, Iago. Vem aqui, Iago. Vem aqui, Iago. Vamos fazer a dança junto, Iago. Vamos, vamos, vamos. Cadê você? É o cara com câncer, aqui? É o cara com câncer, aqui, Iago. Aqui, ó. Eu tô do teu lado, pô, sou igual a tu, cara Cadê você? Aqui, aqui, aqui Vem cá, vem cá, vem cá Iago Chega nascedendo essa mina aí, vai Eu quero ver sua lábia, vai, vai Pode ditar ou fala? Vai, fala, fala, vai Aí, gatinha Como é que tu tá sem boca aí? Vai botar o que no meu pino? O que é isso? É xeré, é xeré no peitante É xeré, é xeré, é xeré, é xeré É xeré, é xeré, é xeré Ah, eu tô chamando de macaco Ah, coé, coé Ah, coé Ih, pega aí, pega aí Lumiota, lumiota, lumiota Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí naquela ali, naquela ali, nessa aqui, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, deixa eu ter que botar uma dança, porra, fazendo aqui Vai, vai Ó, gatinha Ixi, ela morreu Aqui, 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 ó Aqui, 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 ó Tem uma gatinha aqui, velho, ela quer frente a você, vai, vai Gatinha, tu botou uma jarra de pra cabeça, gatinha Eu vou lançar uma baixada aqui pra tua É xeré, meu chifato, porra Não sei, cara, toma, porra Que... aaaah Olha a música que tá tocando, cara A música é essa? Cê é babiguão Faz o L Faz o L, Iago, na Ubicão Aí Ele te xoxota, caralho Prepara a porra Iago, olha só Vai chegar numa menina beijando Vai, vai, vai Nessa aqui Nessa aqui, vai, vai Vai, vai, vai Essa aqui tá sem casa, vai nessa aqui, vou chegar beijando, chega na cabeça dela Fala aí Caiu 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 o que? Vai, vai, Iago, chega na negra Passa a cantada nela, passa a cantada, vai Gatinha que já tá sem calça, facilitou pra mim, papai É minha calcinha aí, você joga, porra Passe pra cima, caralho Ai, loucura Cara, tem um cara com câncer do teu lado aí, cara É uma criança, cara Tô Quita, quita, quita Ah, comi ninguém, viado Não, Iago, que é uma balada, Iago Mas você foi bem Você foi bem Caralho, pegou só a notificação do governo aqui Por quê? Chegou o quê? Fala pra nós aí Ah, pô, foi errado o que eu fiz, eu acho O que você fez de errado, cara? Não entendi Tipo, só porque a menina tava sem calça Eu cheguei aqui, meteu o periódico Tem que respeitar as mulheres Tá ali da penha, sempre lotado O cara falou pra andar jogar book shot É bom o que shot? Mapa do Felipe Tu começa com o shot, tu é bom Shota Vamos ver, book shot, vamos ver Caralho, velho Roleta russa Chuchu 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 Cadê? Multiplayer Cola aí, cola aí, velho Cola aí Viu que você acha engraçado? Eu não sei, velho É muito engraçado Cadê? Cadê tu, velho? Multiplayer? Convida aí, convida aí Aqui, no Paymove Convidei Aqui, ó Aqui, bora Eito Tá, bora Chate, quem ganha? Coleta russa, é? Y pra Iago E L pra Loló No caso, eu Coupar o pitch aí, pô Coupar o pitch aí, pô Coupar o pitch aí, velho Vamos lá Como joga isso? Andou um play Acho que vai ter que apertar alguma coisa Vamos ver que começa Eu começo Mas como joga? Não sei Acho que é só apertar Ih, tem que pegar a revolta Calma, calma Peguei uma soca Eu peguei um remédio E o que eu faço com isso? Não sei, como é que joga? Ai, que jogo lixo, cara Bota e clica no quadrado aí Clica no quadrado Botei no quadrado aí Ah, tá Coloca no quadrado, tá Fazer o que isso aqui? Eu peguei uma algema Ixi, vou chamar todo aí Vou botar uma algema Tá, eu peguei uma faca Beleza, beleza Tem um remédio aqui Tá, vamos entender o jogo Tem outro remédio Tá, eu peguei outro remédio Diego, tudo bem? Eu vou transar Eu tô com dois Viagra, uma faca e uma algema Tô com dois Viagra De sexo Não Minha parte é usar lupa Usa lupa Então Chame o pau Oxi Tá Não entendo nada, Viagra Ele tá pegando a arma toda Iago, sério, eu vou quitar, tchau Não, esse jogo é um lixo Tô entendendo nada Iago, acabou lá Criar Criar Olha proibicão, Iago Amanhã, Minecraft Nós só não jogamos Minecraft Porque não deu, entendeu? O Minecraft não deu Tá bugado Chato, dá tchau pra ele, Chato Dá tchau pra ele Iago, você vai mandar tchau pra todo mundo Um por um na live, tá? Vai Todo mundo Todo mundo que mandar tchau, Iago vai mandar tchau Vai, Iago Tchau Ai, eu adoro fazer isso, cara Eu adoro fazer isso, meus amigos Choro Iago Alô? Caiu a ligação Foi Foi mal Não, não, tchau pra tua mãe só Vai, vai Dá tchau pro pessoal Todo mundo que dá tchau Você vai dar tchau, vai Tá Tchau 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 Como vocês podem ver, ela é uma pessoa tóxica, né pessoal? Como vocês podem ver, é uma pessoa tóxica Né? Amanhã Eu disse que nem ia ter live, mas vai ter live, tá? Vamos assistir Ouija 2 Beleza? E Faz o L, rapaz É o baile dos vigaristas A fonte do Mandela, hein? É o chef da putaria, né porra? É É É ele mesmo, caralho É ele mesmo, mano Ela vem no pau de perna aberta Ela vem de perna aberta no pau Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu pau Ai, ai, que legal Sensacional Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal A periquita dela no meu pau Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu pau Ei, ei, ou Fazer ai Avisa pra aspirar Que ela vai descer e subir Ei, ei, ou Fazer ai Avisa pra aspirar E aquela vai descer e subir Hey, ei, ou Fazer ai Avisa pra aspirar Que ela vai descer e subir E DJ 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 MILLER Solta a putaria Eu não sei caralho Eu não sei caralho É o DJ Miller Eu tô mandando a putaria É o chef da putaria, né porra É ele mesmo, DJ Miller Ela vem no pau de perna aberta Ela vem de perna aberta no pau Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu pau Ai, ai, que legal Ai, ai, que legal A periquita dela no meu pau Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu pau